Rádio Gol Santista, a rádio que acompanha o Alvinegro mais famoso do mundo. Boa noite, professor Adair, Edson de Lima da Rádio Gol Santista. Esse tempo de permanência, desde a sua chegada até o início da temporada, o início do campeonato e esse jogo especificamente, esse processo, como é que você avalia tanto o treinamento, chegada de novos reforços e também o desempenho da equipe? A gente está em um processo ainda de evolução, evoluímos algumas coisas hoje, precisamos repetir essa evolução, para você ganhar consistência, você precisa repetir essa evolução. Eu gostaria que a equipe tivesse rendido o que rendeu hoje no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo. Como eu disse, em termos de resultado, eu acho que o resultado de hoje nós merecíamos a vitória, mas futebol não é merecimento, futebol é botar a bola para dentro. A gente produziu muitas finalizações, produziu finalizações certas, coisa que a gente estava com dificuldade de fazer nos últimos jogos, hoje evoluiu nesse aspecto. Então, ganhamos muitas coisas hoje, mas a gente precisa repetir o que ganhamos e continuar melhorando. A busca dessa evolução, do encaixe de equipe, de característica, para que a gente cada vez mais consolide performance e resultado. Não adianta você só ter performance e não ganhar. Se eu for para escolher um dos dois, eu quero ganhar, porque senão o ambiente vai ficar pior, a pressão vai ficar pior, eu vou ser demitido e o outro cara vai vir corrigir aqui. Então, eu quero corrigir ganhando, eu quero evoluir ganhando, mas sempre buscar performance, porque quanto melhor performance você tiver como teve hoje, faltou isso aqui para ganhar o jogo. Então, vamos buscar isso na semana e tentar reproduzir isso contra o Palmeiras na próxima partida.